Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta, hoje a partir da Biblioteca de Jardim aqui no Parque da Vila, na Quinta do Conte. As Bibliotecas de Praia e de Jardim são um projeto municipal que já conta com mais de 3 décadas, que nos meses de julho e agosto oferecem a visitantes e também aos locais uma boa oportunidade para colocar a leitura em dia. Mas há muito mais aqui do que livros e para sabermos o que elas disponibilizam estas bibliotecas durante as férias de verão, temos connosco a técnica municipal, a Sónia Ferreira, que já acompanha este projeto há muitos anos. Olá Sónia, que mais podemos saber sobre estas Bibliotecas de Praia e esta de Jardim? Olá Sónia, temos nas nossas Bibliotecas diversas atividades diárias, que são livres, são gratuitas e que todos podem usufruir, quer os nossos veraneantes, quer a comunidade local. Neste momento temos a decorrer uma atividade em parceria com a ELI, dirigida a famílias aqui no Jardim, mas depois temos atividades que são dinamizadas, como o caso do Yoga com Conto Infantil, ou dos Contos de Sol a Mar, dinamizadas nas nossas Bibliotecas com dias específicos. Além disso, as nossas Bibliotecas também oferecem diversos livros, infantis, juvenis, de adultos, em língua estrangeira, além de os jornais e das revistas que também são disponibilizados diariamente. Portanto, o convite está feito, já sabe, aparece aqui na Biblioteca de Jardim, na Quinta do Conto, ou nas Bibliotecas de Praia, podemos dizer? Sim, Ouro, Califórnia, Moinho de Baixo, no Meco, Lagoa da Albufeira, e este ano, após o interregue de nove anos, voltamos a ter no Forte do Cavalo, em Sesimbra. E pronto, é só aparecer em família ou para a leitura de um livro ou de um jornal, é gratuito e contamos consigo. Em julho, a Fortaleza de Santiago transforma-se também num dos principais palcos da animação de verão e amanhã, sexta-feira, o espaço recebe já o primeiro concerto deste mês. Há Variações, um tributo António Variações, que assinala aos 75 anos do nascimento, desde que foi um dos grandes músicos portugueses. A entrada é livre, basta aparecer a partir das 10 da noite. Mas consulte todo o programa do verão na fortaleza em sesimbra.pt ou aqui na Sesimbra Acontece. Já no Domingo à Noite temos cinema, baseado numa das famosas séries da televisão da TV Globo, Sai de Baixo surge em filme. É uma comédia para maiores de 12 anos que volta a reunir icónicas personagens como Magda ou Caco. Muita ação e boa disposição no Sai de Baixo filme, este domingo, às 9h30 da noite, no Cine Teatro Municipal e os bilhetes estão à venda. Aceita sim as nossas dicas e sugestões para mais um Fim de Semana à Porta e se for caso disso, boas férias, sempre pelo Conselho de Sesimbra.